Levertin, para o que é indicado e para o que serve. Levertin marca registrada é indicado para o tratamento de várias condições causadas por vermes ou parasitas. Estudos demonstram que a ivermectina funciona no tratamento das seguintes infecções. Estrongiloidias intestinal, causada por um parasita denominado Estrongiloides estercorales. Oncocercose, causada por um parasita denominado Onchocerca volvulus. Filariose elefantíase, causada pelo parasita Vuxereria bancrofti. Ascaridíase lumbriga, causada pelo parasita Ascaris lumbricoides. Escabiose sarna, causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. Pediculose piolho, causada pelo ácaro Pediculus humanos capites. Como Levertin funciona? Levertin marca registrada é um medicamento que atua contra várias espécies de parasitas e vermes. Sua ação se dá por meio da paralisação da musculatura de vermes e parasitas, ocasionando a morte e eliminação desses do seu corpo. Este medicamento é rapidamente absorvido por via oral, atingindo uma concentração máxima no sangue em 4 horas, sendo eliminado em até 18 horas. Quais as contraindicações do Levertin? Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes alérgicos à ivermectina ou algum dos componentes da fórmula, por pacientes com meningite ou outras afecções do sistema nervoso central. O uso deste medicamento juntamente com medicamentos que agem no sistema nervoso central tais como os barbituratos, benzodiazepínicos, ácido valproico e oxibato de sódio não é recomendado. Este medicamento é contraindicado para uso por crianças com menos de 15 kg ou menores de 5 anos. Estudos mostraram doses entre 150 microgramas por kg a 200 microgramas por kg por dia, dose única via oral, dependendo do tipo de infecção que o paciente apresente. Como usar o Levertin? Os comprimidos de Levertin marca registrada devem ser ingeridos com água. Em geral, uma dose única do medicamento é suficiente para a eliminação de parasitas. A necessidade ou não de repetir o tratamento dependerá de avaliação médica e ou realização de testes laboratoriais.